Salve manos, manas e minas e geral sintonizado aqui no canal da Batalha do QI. Eu sou o Cadete MC e esse é mais um vídeo da nossa saga Treine Seu Freestyle. Se você não assistiu o último vídeo, tá aí em cima no card, assiste o último vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, aquele comentáriozinho maroto. E é isso, sem mais enrolação, vamos por vídeo. O que acontece aqui? Batalha do QI! O que acontece aqui? Batalha do QI! Vamos começar com o de sempre. Easy Mode, uma palavra a cada 10 segundos, vai aparecer aí na tela as palavras e o temporizador. Então, ó, Freestyle em 3, 2, 1, rima! Tchau, tchau, tchau! Vamos para o Hard Mode. É semelhante ao Easy Mode, a diferença aqui é um pouco mais difícil, porque são uma palavra a cada 5 segundos. Vai aparecer as palavras e o temporizador. Ou então, ó, e mais em 3, 2, 1, rima! Quanto fãs que é um vídeo do QI! 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 Vamos para o formato com as imagens. Vai aparecer duas imagens aí na tela. Vocês têm 60 segundos para rimar com as duas imagens, 20 segundos para rimar com cada uma e 20 segundos para rimar com as duas juntas. Então, ó, Freestyle em 3, 2, 1, rima! Quanto fãs que é um vídeo do QI! Quanto fãs que é um vídeo do QI! Vamos para o formato kickback Perguntas e respostas Algumas pessoas não sabem como funciona São quatro versos Eu vou utilizar um pra perguntar E vocês vão utilizar três pra responder A minha imagem vai aparecer na tela fazendo a pergunta Então, estejam prontos Freestyle em 3, 2, 1, 1 Tu acha que estamos numa matrix? Quem matou Tupac? Tu mataria uma pessoa pra salvar 100? Já chorou assistindo Naruto? Tu votou no Bolsonaro? Tu já leu Augusto Cunha? De onde vem teus pensamentos? Já deixou um comentário aqui no vídeo? Tu acha que Rugal é o mais abelão? Qual Power Ranger tu querias ser? Qual Power Ranger tu querias ser? 60 segundos Direito de ataque Deporizador na tela em 3, 2, 1 Rima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau E é isso galerinha, chegamos até o final do vídeo Se você chegou até aqui, não se inscreveu no canal Se inscreva no canal, que eu ainda vou postar muitos vídeos de treino aqui Deixa aquele like falando sobre o que vocês acharam do vídeo, o que precisa melhorar E é isso, até a próxima E é isso, até a próxima